Tem um traço curioso que tem aparecido na minha clínica, mas que eu acho que vale a pena tornar público, que é, como eu posso dizer, a ideia da escolha laboral ou da identidade profissional, que a gente supõe que é um problema que se coloca para os adolescentes, assim, ao fim do ensino médio, ali no momento de escolher se vão seguir logo para o trabalho ou se vão entrando na faculdade, na verdade, se coloca também para os adultos. Eu acho que essa pergunta, né, o que é que você quer ser quando crescer? Aparece ou tem aparecido também na clínica de adultos, uma coisa que a mim surpreende um pouco, mas na verdade é um tanto óbvio, né? A escolha profissional, no fim, é uma escolha tão equívoca do que qualquer outra, quanto à escolha de um sintoma, quanto à escolha amorosa, de um objeto de amor ou de um laço amoroso. E digo mais, eu acho que é a questão, assim, que está colocada no fim de uma análise no sentido da formação de um analista, né? É a questão final de uma análise, afinal, chegando até aqui, o que é que você quer ser? E aí E aí E aí E aí E aí